Por que não usam o nome de canais pequeno? Por que não usam o nome de canais que tem aí 30 mil inscritos? 10 mil inscritos? Por que não usam o nome desses canais? Sabe por que não usam? Hoje eu estou aqui para trazer à tona e a todos. Entendeu? Estou para trazer à tona. Não usam o nome de canais pequeno? Não usam o nome de canais que tem 10 mil, 15 mil inscritos? Sabe por que? Porque não dá visualização. Não usam o nome de canais pequeno? Não usam o nome de canais pequeno? Não usam o nome de canais pequeno? A CIDADE NO BRASIL